O arrombamento na porta lateral da Igreja Santo Antônio foi identificado na tarde de terça-feira pela presidente do Conselho Paroquial. Logo que eu abri a porta, fui pegar o material que as meninas estavam precisando para a apresentação de hoje e deparei com tudo escancarado, o sacralho todo revirado, as hostes todas esparramadas pelo meio da igreja e logo eu como que levou um susto, chamei as meninas para conferir e elas vieram e viram, constataram que realmente estava todo revirado e paramos e tomamos providência. Liguei para João, liguei para o ministro, para o padre, para que eles pudessem constatar que realmente tinha acontecido porque a gente leva um susto que não sabe nem o que fazer na hora, fica assim parado sem saber o que vai resolver. O invasor, ou invasores, levou do templo religioso apenas um alto-falante de uma caixa de som. Insatisfeito, ainda violou o sacralho e espalhou hóstias por todo o chão da igreja. O ato de vandalismo e desrespeito chocou o padre João Paulo, paroco da paróquia da Sagrada Família e fiéis católicos. É um sentimento de muita tristeza, não é? Porque em plena Semana Santa a profanação do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso requer de nós muita penitência, muita reza, muita oração e eu acredito que nessa semana e no decorrer desses dias, toda a nossa januária, sobretudo os paróquias da Sagrada Família e de modo mais particular aqui do Alto Santo Antônio, temos que voltar o nosso coração para a penitência e também para o sacrifício, porque profanaram o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, segundo as leis canônicas da igreja, tem uma consequência muito grave, que eu vou estar olhando direitinho com o nosso bispo Dom José, com o padre Herbert, que tem mais experiência do que eu, como nós devemos proceder nesse fato. Mas é muito lamentável e muito triste a todos o nosso sentimento de pesar, porque é muito lamentável. É a época da gente estar reavaliando os nossos atos, realmente voltando atrás naquilo que a gente faz de errado, eles vêm e fazem mais errado ainda, então isso dói, porque hoje mesmo nós vamos fazer a Via Sacra de Rua, e retratando isso, o sofrimento de Jesus, e eles vêm e causam essa dor maior na gente, então é difícil, né? Que Deus tenha pena. A primeira coisa que eu pedi para que Deus tenha pena dessas pessoas que fizeram isso, porque realmente eles não têm conhecimento de nada. A perícia técnica e a polícia militar estiveram no local, iniciando o trabalho de apuração. Até o momento não tivemos nenhuma informação de algum suspeito, mas estamos trabalhando aí com possibilidades de chegarmos ao autor desse fato. Obrigado. Obrigado.